Oi gente, estou aqui para falar do mais recente lançamento da Masque Música, o livro de harmonia e percepção nível 2. Ele abrange modos gregos, especialmente esse tópico é visto muito a fundo, são diversas aulas, toda parte de sub-5, dominante secundário, escalo do sub-5, Lídia Bemolcete, piaúteras, compassos ímpares, toda essa área que avança um pouco mais no entendimento de acordes que não são diatômicos. Então, você vai gostar muito, está aí a harmonia e percepção nível 2, não perca.